Oi meninas, sou de volta com um vídeo de comprinha para vocês, tá? Algumas coisas que comprei da loja Bony Makeup, da minha amiga Lili Bony. Alguns outros produtinhos que foram do AX Express. E tem também alguns presentes do dia das mães, então eu vou estar mostrando para vocês, tá? Começando pelos produtinhos da Bony Makeup, que foi essa paleta da Lorac. Ela é linda, gente. Eu vou abrir para mostrar para vocês as cores que vêm nela. É simplesmente perfeita. Eu amo mesmo, a pigmentação é muito boa. Essa é a Lorac Pro 2. Aí eu comprei também da Bony Makeup, esses pincéis da Real Techniques. Opa, caiu. E eu vou dizer para vocês, eu usei bastante. Eles são bem macios para usar. Inclusive, meus estão um pouquinho sujos. Esse, esse estão sujos. Esses, não. Inclusive, caiu no chão também, não está sujo. Aí, da Aline, eu também comprei esse batonzinho aqui, da Wet, Wet New Beauty, nessa cor. Que eu achei super legal. É um tom de caramelo. Eu achei diferente. Aí eu quis comprar, porque tinha muito vermelho, muito pink, né? Muito, essas cores mais chamativas. Então, eu quis uma cor mais tranquila. E eu já experimentei ele. Ficou super bonito na boca. Aí, continuando na Bony Makeup, ainda de pincéis. Eu comprei alguns pincéis da Dylos. Estão usados, como vocês podem ver. Esse é o pincel de pincel de pincel com a sombra. Esse eu não usei, ele está limpo. Esses dois aqui é de esfumar. E eu vou falar para vocês. Eu estou apaixonada por esses pincéis de esfumar, gente. Sem brincadeira nenhuma. É muito bom. Muito bom mesmo. Esse é o de lábios. Também está sujo, porque eu já usei hoje. E eu preciso limpar. Porque amanhã eu tenho a última aula prática de curso. E eu preciso do pincel limpo. E eu vou fazer esse já, já. Esse é de sombra e eu usei também. Continuando ainda na Bony Makeup. Eu comprei esse pincel, gente. E eu gostei muito. Ele é da Dylos também. Eu adorei ele. Esse aqui é o que eu vou aplicar base ou corretivo. O que vocês preferirem. E aí vai dando batidinhas. E vai aderindo na sua pele. E aqui para polir. Aqui esse lado eu não usei ainda. Dá até dó de usar para falar a verdade. Tão linda essa cor. Ainda pincéis. De base. Da Dylos. O número 19. E de corretivo, o número 20. Quando eu vi essa foto desses pincéis na loja da Aline. Eu falei. Eu quero. Porque eu achei tão lindo. Esse detalhe dele aqui. Assim. Esse jeito. Que ele é meio tortinho. Tá vendo? Olha, gente. É muito bom para aplicar base. Pega os cantinhos mais difíceis. O de corretivo eu ainda não usei. Mas estou para testar. Mas também dá para usar com para aplicar base. Tranquilo. Aí eu peguei um do Fiber. Também da Dylos. O meu está usado. E é bem macio. Bem macio mesmo. Bem tranquilo de usar. Também gostei. E o pincel de pó. Número 14 da Dylos. É bem macio. Eu tinha comprado um pincel de pó. Da marca Oceane. Parece. E aí quando eu fui usar na cliente. E até usei em mim. Aí eu senti que caiu bastante cerdas. Aí eu tirei tudo. Falei. Ah, deve ser porque é novo. Aí eu usei de novo. E continuava caindo cerdas. Quando você aplicava o pó. Ficava aquele quilo de pelinho. Sabe? De cerdas. Aí eu fui na loja. Onde eu comprei. Reclamei. E daí eles me deram. Fizeram, né? Eles pegam o produto. E te dão um bônus naquele valor. Pra você escolher um outro produto. Aí eu peguei um outro pincel. Aí eu peguei um pincelzinho. Da Macrylan. Dois pincéis da Macrylan. Eu peguei. Só que eu fiquei triste. Porque o pincel de pó da Oceane. Da Oceane. A Oceane. Alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ele é de cerdas naturais. Então, eu queria muito. Mas eu fiquei com medo de pegar um ou outro e ter o mesmo problema. Então, eu preferi pegar da Macrylan mesmo. Que é uma marca legal, bacana de se usar. Mas é material sintético. Aí eu peguei e não tive problema até agora. Aí a Lili me mandou de brinde. Essa caixa de cílios postiços. Eu já usei dois. Eles são gigantes. Não tá aqui solto. Porque foi eu que usei. E ela mandou também esse aqui, gente. Que lindo. É o frufru da Dylos. E fica muito bom. Muito sequinho na boca. Eu usei muito. Então, da Bonnie Makeup. E foram essas as compras. Agora, a gente vai pra compra da Alix Express. Eu fiz três compras lá. Em datas diferentes. E chegou, tá? Comprei esse kit de pincéis. Estão usados. Já usei. Eu gostei. Principalmente esse aqui. Eu sou apaixonada por esse aqui. Pra espumar. Pra iluminar a parte. Eu uso ele mais pra iluminar essa parte da sobrancelha aqui embaixo. Porque ele já ilumina e tira a marcação. Então, eu gosto muito desse. E, se eu não me engano, ele saiu por 11 reais. Já, em real mesmo. Com frete grátis. Levou 50 dias, mais ou menos, pra chegar aos pincéis. Aí, também, do site do Alix Express. Essa paleta de corretivo, que eu já usei bastante. Ela saiu por 16 reais. Acho que saiu por 16 reais, porque eu escolhi tons diferentes. E a paleta de sombras opaques. Essa saiu por 14 reais, parece. Eu não tenho certeza, mas eu vou verificar e vou pôr na descrição do vídeo pra vocês. Mas, de tudo, com frete grátis. E eu gostei bastante dessas sombras, viu, gente? Gostei mesmo. Tô usando em meus vídeos, nas minhas clientes. Da forma perfeita. Aí, o que eu comprei ainda. Esse eu comprei na perfumaria aqui perto. Esses batons, na Felicitar Looks. Gente, é mate. Esse aqui é igualzinho o Candy, da MAC. Candy Yam Yam. Igualzinho. Vou fazer, qualquer dia, pra vocês uma resenha. Ou até mesmo um vídeo. Muito seco. E esse aqui também, gente. Olha. É lindo, lindo, lindo. Ele é um roxo. Chama... Número é 129. E o outro é o 103. Então, qualquer dia também vou fazer pra vocês aí uma resenha deles. Ou um vídeo mesmo, tá? Aí, o que eu ganhei de dia das mães dos meus filhos. Esses dois batons líquidos da Quindice Berenice. Que é o uva ali. E o laranja ali. É lindo. Fica super seco na boca. E, gente, é difícil pra tirar. Eu aprovei mesmo eles. Super gostei. E eles acham que saiu 31 reais. E ganhei o blush mosaico gold da Make B. Que eu queria muito. Porque eu vi a Alice Salazar usando. E a parte de iluminador, ó. Eu passei em mim. Fica um espetáculo. E eu queria, ó. E eu queria muito. E eu ganhei do meu marido. Dia das mães. Ó. Tampava o espelhinho. Olha que lindo. Ele é show de bola. Eu amei. Amei mesmo. Então, foram essas as minhas comprinhas. Eu deixei, então, uma acumulada pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a descrição dos produtos aqui embaixo, tá? Gostou do meu vídeo? Dá um joinha. Compartilha. Me ajuda. E é isso, então, né, meus amores? Quando tiver mais coisas. Chegar mais coisas pra mim. Da Bony Makeup. Que eu sempre tô comprando com a minha amiga. Porque é uma loja de confiança. De produtos importados. Aí eu volto aqui e posto o vídeo pra vocês, tá bom? Um super beijo. Uma ótima semana pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.